Olá, meus amigos, meu nome é Rinaldo Mousalas, sou professor de processo civil da IBGE e estamos de volta em mais uma Dica IBGE. A dica de hoje é Embargo de Declaração. Interposto em barro de declaração contra a decisão monocrática de membro do tribunal, pode ser recebido como agrave de metal? Pode sim. O Superior Tribunal de Justiça, em copiosos precedentes, já definiu que nessa situação, em respeito à fungibilidade e à economia processual, os Embargo de Declaração podem ser recebidos como agrave de metal. Fica aqui mais uma Dica e até o nosso próximo encontro.